E fala aí seus Bakuri, beleza com vocês? Estou aqui mais uma vez e dessa vez eu vou fazer um negócio muito da hora com vocês Pra falar a verdade, eu estava meio sem conteúdo, na verdade sem conteúdo nenhum Aí eu vou fazer o vídeo pra vocês que eu queria fazer muito Como eu edito meus vídeos, eu não sou nenhum expert em edição, eu uso um programa sem plão Então o que eu vou ensinar pra vocês aqui basicamente é como você vai cortar seu vídeo Emendar um vídeo no outro assim, ou dar uma pausa, colocar alguma transição Títulos, música, imagens e um pouco de chroma key Quem não sabe é o furo verde, chroma key Então vem comigo, o programa que eu uso é o Bond Share Filmora Se não me engano é a versão 9 que está atualizada agora Então, esse vídeo aqui que eu estou querendo fazer, velho, eu já tentei fazer Só que é muita brisa, é muita loucura Então eu faço vídeo aqui falando pra vocês Depois eu, tipo assim, vou ensinar vocês a editar Aí eu tenho que editar um vídeo que eu estou editando Então, cara, é muita brisa Mas vamos tentar aí Dessa vez eu acho que vai dar Organizei tudo certinho aqui E vamos ver o que vira Sem mais delongas Eu vou começar gravando aqui Porque depois que eu começar Eu vou usar A opção dele de gravar a tela O programa é esse daqui, ó O Bond Share Filmora Ele vai abrir assim Quem quiser ir baixar ele Vê algum Vê em um tutorial de como baixar e craquear O programa aí Ou recomendo comprar Então aqui, ó Já está aqui Uma das opções dos vídeos que eu editei E salvei os projetos Caso eu precisasse reeditar a música Alguma coisa E tem essa opção Então aqui você escolhe o tamanho da tela Aqui já vem Essa panorâmica que é o tamanho padrão Você vem aqui em novo projeto Beleza Aqui eu vou usar a opção gravar tela Aqui vem essa publicidade Aqui, ó Vou vir aqui nessa opção gravar Aqui Eu vou gravar Ó, posso gravar Webcam Tela do PC E gravar voice Eu vou aqui escolher a opção gravar tela do PC Ele vai abrir aqui um menu Para eu poder começar a gravar Então vai ser o seguinte Daqui então eu vou passar para a tela lá Vocês já não vão acompanhar Vou usar aqui O microfone do meu celular E vocês vão acompanhar só minha voz Beleza? Mas eu acho que vai dar para vocês entender Como que vai ser essa parada Tá gravando Belezinha Bom, aqui estamos A tela inicial do Filmora Cara, esse vídeo aqui Eu estava gravando já E tem tudo para dar errado, mano Mas eu vou tentar fazer o máximo O melhor para vocês Para poder dar Bom E vocês conseguirem entender Pelo menos o básico aqui Do que eu faço Então Primeira coisa que você tem que fazer Ter o projeto em mente O que eu vou fazer aqui Eu já separei aqui, ó Eu vim aqui Dados Novo projeto Tá? Vocês ignorem o nome da minha espaço Novo projeto Então aqui Eu vou fazer o vídeo Sobre Pesca Beleza? Então eu já separei tudo Esse projeto aqui Que eu vou usar Para poder fazer Geralmente eu não faço assim Eu coloco os vídeos de pesca Tudo em ordem aleatória É uma bagunça É difícil de entender Mas isso aqui seria o jeito correto Você nomeia cada um Parte por parte O que você vai usar Então aqui eu vou importar direto Eu vou importar Selecionar aqui Shift Seleciona tudo Eu vou arrastar Para o ícone do filme E apertar aqui Que já importa tudo de uma vez Agora vou meter o Ctrl Z aqui Apaguei tudo Caso você queira importar de outra forma Do jeito mais trabalhoso Você vem aqui em importar Importar arquivo de mídia Aí você vem até a pasta Assim da mó trampo, cara Mó trampo Novo projeto Aí aparece tudo aqui Seciona tudo Importa Dá certo também E vamos ao início do meu vídeo O que eu sempre faço É colocar aquela minha entrada E é isso Os Bakuri Beleza com vocês Que Selecionei essa parte Para poder mostrar para vocês Como que eu faço Esses aqui são todos Pera aí Aqui está selecionado tudo Não Ctrl Z Vou selecionar apenas Esse vídeo E colocar aqui na timeline Beleza Essa parte que é A faixa de vídeo E aqui é a faixa de áudio Geralmente Geralmente Sempre o vídeo vai ser Junto com o áudio Gravado, né Porque você gravou com o áudio Então Está aqui Deixa ele carregar Vai demorar um tempinho Porque o vídeo é um pouco longo Mas Deixa eu meter o picote Nele aqui Aqui Só me importa É só o comecinho Então aqui Só vou usar esse pedacinho aqui Só para poder ter aquela ideia E seria essa daqui Fala aí seus Bakuri Beleza com vocês Hoje eu pescaria de caiaque Tá Então Aqui Que é importante vocês saber Que aqui é a A linha De vídeo Aqui É a linha de áudio Esse aplicativo Esse aplicativo Esse programa é bom Porque O áudio do vídeo É junto Você cortou o vídeo E você corta o áudio Beleza Aí Se você quiser separar Você consegue também Se eu não me engano O Vegas é assim A linha de áudio É separada Da do vídeo Quando você corta um Você tem que cortar o outro Depois Mais ou menos Esse tipo aqui Separar áudio Fica separado No caso Você corta o vídeo Vou cortar esse pedaço aqui Você vem aqui na tesourinha Cortar Você corta Exclui Mas o áudio Continua lá embaixo Que eu acho Uma trabalheira Então Tá A forma de cortar Você tem essa tesourinha E essa tesourinha A forma de excluir Ó Cortei Já cortei O vídeo e o áudio Vou excluir Você pode apertar Delete Delete No teclado Ou você pode apertar O excluir aqui Belezinha Cara Comando básico Ctrl C Ctrl V Ctrl Z É coisa básica Que eu acho que todo mundo Aí tem que ter Beleza Você cortou aqui Excluiu Delete Ah Quero voltar Ctrl Z Ctrl Z Sempre volta Para a parte anterior Do que você fez Quando eu usei de novo Já não cortei mais Belezinha Então o que eu sempre faço É o seguinte Colocar A minha logo aqui no começo E você tem que entender Que isso aqui Funcionou como Faixas Do Photoshop Que a camada De baixo A camada de cima Vai ficar Sobre a camada de baixo Cobrindo Então caso eu coloque aqui A minha imagem Da logo do canal Ela vai cobrir A parte do vídeo Agora se eu colocar O vídeo Para cima Da logo do canal Ele vai cobrir A imagem Beleza Então você tem que entender Isso daí A linha de vídeo E a linha de imagem Tá Se eu tirar essa imagem E colocar a outra Por cima A outra vai cobrir Beleza Então aqui Eu coloco a logo Do canal Para você soltar Você pode dar o play Aqui Ou você pode Apertar o espaço Que são atalhos Então beleza Vou voltar aqui Eu coloco aqui Até pode ser a minha cara Apareceu Eu corto Aí você tem que selecionar Você aperta aqui Tá selecionado A faixa de imagem Que é a segunda faixa Que tá por cima Corta Porque se você não selecionar Você vai cortar tudo de uma vez Tá vendo Cortou tudo de uma vez Ó vou excluir Exclui tudo de uma vez Beleza Então você aperta aqui Você selecionou Corta Exclui Então Aqui é a minha imagem Aqui Na imagem Como vocês podem lembrar Não fica assim Totalmente Como eu posso dizer Ocupando aqui O espaço Não fica assim Escuro Não sei a palavra certa Aí O que eu faço Você dá um clique aqui Duas vezes Dois clique rápido Em cima do quadrado Que você quer modificar Vem em composição E muda aqui Que é a opacidade Essa é a palavra certa Não fica 100% opaco ali Então eu coloco 75% O que eu sempre uso Para dar Essa Essa transparência Aqui no fundo Vai ficar mais da hora Aí Fala aí seus bacuri Eu sempre quando falo E aí seus bacuri Eu coloco essa imagem aqui Que é A publicidade do meu Instagram E belezinha com vocês Deixa ele aqui volando E Corto E Mano Você colocou aí Um pedacinho Que tem um negócio verde Mano E aí O que você faz Eu aperto aqui Duas cliques rápido Chroma key Apertou o chroma key O fundo verde já pago Uau Minha nossa Como que você Um gênio Não cara É básico Aí você seleciona aqui O conta gotas E seleciona O verde Para poder dar a transparência Melhor Eu diminuo o tamanho Dele Aqui Tá Eu coloco geralmente No lugar aqui Onde fica mais visível Ok Aqui duas vezes de novo Esqueci do movimento Aqui tem vários movimentos Você pode usar O strunda Que eu sempre uso Que vai dar Tipo esse pulinho aqui Mas você pode escolher assim Esse zoom Vai fazer esses movimentos Aqui Daorinha Tem bastante opção Aqui Você vai descobrindo Eu uso esse daqui Estrundo E coloco esse som Aqui Sintada Deixa eu vir aqui Sintada Que é o efeito sonoro Que eu já escolhi Para poder fazer Esse tipo de Introdução Aí são os bacuri Belezinha com vocês Podia aparecer aqui Tá Bom Esse daí é o começo Do meu vídeo Eu espero que vocês Tenham entendendo Mais ou menos Aí Aqui são várias opções Que eu não vou comentar Tem vários vídeos Do pessoal falando Só que eu vou mostrar Para vocês Como que eu faço Assim no geral Deixa eu ver Quantos minutos já tem Vai ser um vídeo Meio longo Tem outro minuto Gravando o meu áudio Aqui Eu vou tentar fazer Esse vídeo Explicando sem muito corte Eu vou pegar aqui Agora Essa imagem Esse vídeo aqui Colocaram junto Com a linha desse daqui Eles emendaram Aqui eu já acabou Começa a outra Mano Acabei de pegar Uma piranhona Grande Tá vendo? Já emendou Então Vou pegar aqui Vou colocar A parte logo Que eu já peguei Um peixe Esse vídeo aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegar essa parte aqui Que o peixe já aparece Vou cortar aqui de novo Vou colocar Ele aqui Pedi um cabuto estendido Né, velho Aí Vou escolher aqui A parte que eu quero deixar Que eu mostro o peixe Não sei o que lá Tá Vou deixar só esse daí Maravilha Agora vou colocar aqui Outro pedaço Para vocês aqui Gravação Sub Aqui já tem Ah, entre o que eu fiz Porque esse vídeo Aqui é um vídeo pronto Eu tava um vídeo editado Aí tá os peixinhos Comendo debaixo d'água Coisinha bonita Você exclui Já fica aqui unido os dois Beleza Aí tá aqui Vou escolher um trechinho também Coisa rápida Exclui o resto Aí eu vou colocar isso aqui Benefício da pesca Já é um vídeo pronto Tá Vou colocar nesse pedaço aqui Vou excluir aqui Vou deixar só um pedaço Isso aqui rolando Tá Vídeo é um rápido aqui Para vocês Tá Aí o seguinte Eu vou excluir O áudio desse daqui tudo Para poder fazer um vídeo Só com música no fundo Vim aqui Separar áudio Vim aqui Aqui ó Desculpa não falar Você clica com o botão direito Do mouse Que aparece a sua opção Separar áudio Aí você clica nesse áudio Aporta delete Nesse áudio Aporta delete Nesse áudio Aporta delete Essa aqui é a música que eu escolhi Tá Você joga aqui na linha de áudio Para poder Tocar aqui ó Então já não tem mais o som Caiar Na hora que eu tava Falando Da música aqui Então o que que você faz Você aumenta aqui a taxa aqui de frames Para conseguir colocar a música até o que acaba o vídeo Colocar lá Deu ruim aqui Peraí Então você coloca aqui O importante é que você aumentar aqui a faixa de frames Para você conseguir colocar a música na hora certinha aqui Aqui tá certinho A gente vem aqui Corre aqui na timeline Aqui ó Acabou o vídeo Você já clica aqui Corta a música Delete no final Tá selecionado E o vídeo já tá com música Vixe cara Um vídeo meio comprido esse hein Não tem como fazer um vídeo tutorial ensinando a editar curto Então Belezinha Nosso vídeo já tá com música Olha O que que é importante A música tá equalizada com sua voz Cara, pelo amor de Deus Não faz um vídeo fora de padrão de áudio Sempre verifica aqui A altura que tem seu microfone Sempre verifica aqui ó O que você tá falando Essa linha de áudio aqui Não pode tá muito mais alta do que você tá falando Porque Na hora que o camarada tá falando Começa a tocar uma música A música tá alta O cara tem que baixar o microfone Baixa o microfone Aí o cara volta a falar Tá baixo Ele sobe O microfone O volume Cara, isso incomoda Então você dá um jeito de baixar isso daqui Como você vai baixar? Dois cliques aqui Botou o esquerdo E Baixa aqui ó Você pode até dar um Espaço pra você escutar Ó Baixa Vou poder ficar no padrão da sua voz Se puder se deixar a música até mais baixo Nunca mais alto Tá, você escuta a sua voz Escuta a música aqui ó Tá Legal O vídeo tá quase pronto Agora eu vou ensinar pra vocês Como você vai fazer uma transição Cara Por que Uma transição Não tem muita lógica Você tá segurando a piranha De repente o vídeo Sub Os peixinhos passando Então você mete uma transição Pra poder dar aquele efeito De que foi mudado De um vídeo pro outro mesmo Vocês vão entender agora Vou colocar uma transição aqui Pra você estender É O pessoal usa bastante Isso aqui né Dissolver Ou desvanecer Que aquela Que a tela escurece Então você coloca aqui no meio É só arrastar Você clica aqui E arrasta aqui no meio Simples, fácil, bonito Aí já dá esse efeito aqui ó Tá Só que eu acho muito lento Então você dá dois cliques No No efeito Você muda aqui o tempo Você digita o tanto que você quer O copo sempre 20 segundos Pra poder ficar mais rapidão Aí ó Poxa qualquer o que quiser Tem vários efeitos Aqui ó Se você quiser colocar aí Você vai Tendo uma olhada Você apertar aqui ó Esse é o nosso favorito No coraçãozinho Aí quando você vir aqui usar Você aperta aqui o favorito E já tem esses dois aqui Que eu mais gosto de usar Deformar e ampliar Você consegue apertar aqui E vê o efeito Dá dois cliques em cima do efeito Você consegue ver o que ele vai fazer Arrastou aqui Colocou ó Vamos ver como que é Sem o efeito Ó Tá aqui Já cortou de pra lá direto Colocou o efeito Tá nesse vídeo E dá aquele zoom Legal Tá meio lento ainda também Então eu coloco dois aqui 20 Fica bem rapidinho Se você quiser Colocar mais Pode colocar 30 Um pouquinho melhor talvez E é isso aí Vamos colocar um texto aqui Vamos colocar um texto aqui Você aperta aqui ó Opção texto Títulos Tá Aqui tá os meus favoritos Já o que eu mais gosto de usar Você aperta aqui também Dá dois cliques E já mostra pra você Como que é o título Que aparece Tá vou usar esse daqui Você arrasta ele também pra cá Todos os efeitos Qualquer coisa daqui É você simplesmente arrastar E colocar Então eu vim aqui Arrastei e coloquei Dois cliques nele Você vê aqui ó Escreva Tá Pronto Aqui é a cor Ou aqui ó Mais cores Vermelho E vou puxar aqui pra baixo Vai Belezinha Escreva Aí Vou meter um Aqui ó Já vou avançado Tá Borda de texto Borda de texto Sempre fica rosa Semente preto aqui ó Ficou mais da horinha Dá mais um tchan ali Aí o efeito é assim ó Escreva Esse efeito título né Só que aí acaba O que que você faz Você clica nele Aparece essa setinha aqui ó Você arrasta ele até onde você quiser Vou colocar até o final do vídeo Diminui aqui Vou colocar tipo Poupar tempo Coloca até o final do vídeo Beleza Aí ó Vai demorar um pouquinho mais pra aparecer Se você achar que atrapalha E quiser colocar aqui Em cima Colocar do lado Colocar desse lado Aí ó Quer aumentar tamanho Diminuir tamanho Tá Deixa esse tamanho aqui 40 Escreva Se quiser aumentar Só vem aqui Aumentar Tá Aqui tá o tipo de De forma que você vai usar de letra Essa aí é a original Tem essa daqui Você vai mudando aqui Ver o que mais encaixa pra você Cortou Z Cortou Z Beleza Vou deixar assim Já vou mostrar pra vocês Essa mesma opção aqui É Elementos Quis aqui tem um monte de Imagenzinhas da hora Quer usar aqui Só arrastar também Colocar aqui em cima Qualquer lugar aí ó Já parece o dedão do like Você pode arrastar ele também Pra onde você quiser Beleza Efeito também Bastante coisa legal Aqui ó Vai clicando aí Vendo ó Se consegue Círculo de integração Se consegue Auto melhoramento Barra de esfoque Efeito água Se consegue Colocar Aqui em cima Olha como que fica Olha como que é Sem Olha como que fica Beleza Vou deixar assim Pra vocês terem uma ideia aí Vocês tem que salvar o vídeo Não é mesmo Então aqui Aperta aqui em exportar Você escolhe o nome do vídeo Vamos fazer um negócio mais direito Que você aperta aqui ó Salvar Se eu conseguir salvar seu projeto Pra poder Caso você queira mudar a música Depois Se você queira Você abre o projeto E já sai pronto Pra você modificar Depois disso Exportar Vou modificar qualquer coisa aqui Aqui ó Vou escolher isso daqui Só pra poder aparecer Aqui ó Eu salvei o projeto Beleza Então aqui ó Salvar o projeto Projeto salvo Mas na verdade Aí rapaz Pode ser diferente Então exportar Eu escolho MKV Você pode escolher Qualquer opção Dessa daqui Eu escolho essa Eu escolho essa opção De 1500 Kbps Kbps Fotos por segundo 60fps Fotos por segundo Essa aqui é a resolução Normal de tela Aí pra todo mundo usar Tá Então se dá ok Você muda aqui o nome do vídeo Como editar Como editar A parte aqui exportar Se você quiser um lugar Em uma pasta Área de trabalho Você escolhe aqui Já está escolhida aqui Minha pasta Que é onde eu já salvo os vídeos Que eu posto Exportar Pronto Fácil Simples Agora vai terminar De exportar Aqui o vídeo Pra mim Salvar o vídeo Aí eu vou conseguir Editar o vídeo Pra vocês De como editar Cara Muita loucura Muita insanidade Mas beleza Vocês podem ver Que é rapidão No meu computador Depende aí Da qualidade Do seu computador O meu não é o mais top Mas está na configuração Aqui que eu consigo Estar da horinha Então praticamente O vídeo é esse Eu espero que você tenha gostado É um vídeo Meio comprido Um vídeo Meio enrolado Mas espero ter te ajudado Estou rimando pra caramba Estou ficando até impressionado Deixa o like aí pra mim Pra ajudar o meu canal E pra você ser um cara Bem educado Falou Até o próximo vídeo E tamo junto Fala aí seus bacuri Belezinha com vocês Hoje é pescaria de caiaque Eu quero que você tenha gostado Eu quero que você tenha gostado O que é isso? O que é isso?